Meu amigo Pedro, você te oferece essa música pra quem hoje? Sargento Louca, Karolinda Karolinda, um, um, um Karolinda, um, um, um Karolinda, um, um, um Pelo cheiro que ela tem Karolinda, um, um, um Linda, um, um, um E que nunca dançou Karolinda, um, um, um Poucado do cheiro e o Karolinda, um, um Karolinda, um, um Karolinda, um, um, um Karolinda, todo mundo Leva Karolinda, um, um Karolinda, um, um Karolinda, um, um Karolinda, um, um Sucesso! É show papai, é show Show, vamo se garante! É pro papai, pro papai. É pro papai, é pro papai. É pro papai, é pro papai. Você foi um povo, sim senhor, então, licença. Carolina, um, 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 Carolina. Eu queria estar lá, Carolina. Pra dançar comigo, chote, Carolina. Com fazer o xerinho, Carolina. Chegar no teu cangote, Carolina. Um, 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 Carolina. Um, 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 Carolina. Pererão, pererão, Carolina. É pro papai, é pro papai. Pra dançar o xerinho, Carolina. Um, 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 Carolina. Pra dançar comigo, chote, Carolina. Também o cheiro, Carolina. Um, 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 Carolina. Pra dançar o xerinho, pra dançar o xerinho. Um, 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 um. Um, 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 um. Um, 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 um. Um, 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 um. Um, um, um. É show, papai. Valeu, Berinho.